Hoje, o prefeito de Jacareí, Isaia Santana, é o nosso convidado para falar sobre os 100 primeiros dias de governo. Santana foi reeleito nas últimas eleições municipais e segue no comando da terceira maior cidade da região. Prefeito, boa noite. Bem-vindo aqui ao Bande Cidade. Prefeito, no primeiro mandato, a prefeitura conseguiu acesso ao empréstimo internacional para executar um grande pacote de obras. A maioria delas ficou agora para este segundo mandato. Entre elas, importantes intervenções relacionadas ao trânsito, à mobilidade urbana, como a terceira ponte, um complexo viário. Os moradores reclamam muito desse inchaço no trânsito, principalmente na região central. Esse pacote de obras, quando pronto, prefeito, vai conseguir resolver esse problema? E queria que o senhor falasse também do cronograma dessas obras que estão em andamento na cidade. Boa noite, bem-vindo mais uma vez. Boa noite. Obrigado pela pergunta. É oportuna para esclarecer. Nós estamos com três obras em andamento. A primeira, a da terceira ponte, que vamos entregar em março de 2022. A segunda obra é a ligação da Davilino ao Parque Minha Lua, que vamos concluir agora em dezembro de 2021. E, na sequência, faremos a ligação da Davilino, junto com a marginal que vem em toda a frente do Parque Minha Lua, a São José dos Campos, para dezembro de 2022. Tem também uma obra em andamento, que é a duplicação da Avenida Castelo Branco, que também está prevista para ser encerrada em dezembro de 2022. Essas três já estão contratadas e em fase adiantada. Na sequência, nós temos uma obra muito importante, que é a ligação entre o Jardim Flórida e o Nova Esperança, que vai dar autonomia para o deslocamento nessas duas regiões, região norte e região oeste, sem passar pela região central. Esta obra ainda tem um obstáculo, que é a opinião do Ministério Público e da Defensoria Pública, que apresentam objeção. Nós estamos continuando a conversa, o diálogo e temos expectativa de que ela seja liberada. Na sequência, nós vamos fazer duas obras viárias do outro lado da cidade, ligando a região sul à região leste. E já começa o outro lado do anel viário, deixando para futuros governantes concluir essa outra alça, ligando a região oeste à região sul. Prefeito, Taubaté viu duas grandes empresas saírem da cidade e os especialistas apontam um desgaste no modelo industrial brasileiro, também a carga tributária, que é complexa e elevada. Como o Jacareí está fazendo para se blindar disso, já que boa parte da população depende da indústria em Jacareí? O grande gerador de emprego hoje, nos dias modernos, na economia moderna, é a economia criativa, geração de emprego no comércio e nos serviços. Então, nós mudamos radicalmente a ênfase da atuação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. As grandes indústrias dependem de situação macroeconômica, de pactos que envolvam o governo federal e o governo estadual. Se nós enfatizarmos a nossa atuação na economia criativa, na pequena indústria, nos serviços e no comércio, nós vamos sair à frente. Essa é a ênfase da Secretaria de Desenvolvimento, que estamos oferecendo curso de capacitação. Só esse bimestre deste ano foram mais de 3.800 cursos e estamos ajudando aquilo que é possível. Tanto é que na região, Jacareí é a cidade, que apesar da pandemia, tem um maior déficit positivo, que é superávit, na geração de emprego nesses três primeiros meses. Prefeito, no início do jornal a gente falou da falta d'água, os moradores do bairro Bandeira Branca estão reclamando dessa falta d'água desde o fim de semana. Como é que o senhor está prevendo investimentos no SAE? A gente entende as dificuldades, já que o SAE é uma autarquia, depende só da conta de água dos moradores. Quais investimentos estão previstos, principalmente com relação ao saneamento básico, que é um problema também que a população espera que seja resolvido? Toda essa região, que é a região pós-Rio, na direção de São Paulo, já foi beneficiada com a grande adutora que fizemos entre 2018 e 2019. Os problemas específicos do Bandeira, Terra de Santa Helena e também a região do São João e Dindinha, nessa semana, infelizmente, foi decorrente de dois problemas de peças, peças no sistema elétrico. Falhou ou teve problema na primeira peça, nós fizemos a reposição já na segunda. Depois, numa outra peça, nós fizemos a reposição na terça e hoje o SAE decidiu trocar o painel inteiro. O painel chegou hoje de São Paulo, nós vamos fazer a substituição de todo o sistema para que esse sistema eletrônico não fique gerando tanto problema de falta. Quando você perde a capacidade de levar água, de transferir a água, você tem uma demora muito grande para restabelecer os reservatórios. Mas, sem prejuízo disso, o grande investimento do Jacarei é no tratamento do esgoto. Porque a água nós atendemos a 99% da população, mas esgoto estamos chegando perto aí de 85%. E para atingir 100%, nós precisamos duplicar a estação de tratamento. Conseguimos os recursos no âmbito federal, o ministro já liberou, a obra deve começar ainda no mês de maio. E se Deus quiser, ainda na nossa gestão, teremos condições de receber e tratar 100% do esgoto produzido na nossa cidade. Prefeito, o senhor tem um minuto para falar como que a Prefeitura vai apoiar empresários e comerciantes afetados pela pandemia. Primeira grande medida é liberar o pagamento. Já fizemos, nesse primeiro semestre, não vence nenhum tributo sobre atividades de comerciantes e prestadores de serviços que tiveram reduzido a sua capacidade de atendimento. Ao final dessa fase mais crítica, quando estivermos na fase amarela, partindo para verde, nós precisamos sentar, verificar quais foram os mais afetados e propor uma política justa. Se possível, inclusive, com subvenção, ajudando financeiramente. Além disso, nós estamos sempre à disposição para fazer essas parcerias, esses encontros e fortalecer o comércio local, fortalecer a compra na nossa cidade. Com esse apoio, a Prefeitura, eu tenho certeza que nós retomaremos com mais força quando a economia retomar. Pontualíssimo, Prefeito. Obrigado pela participação do senhor aqui no Bande Cidade. Uma ótima noite, bom trabalho para o senhor e sucesso nos próximos quatro anos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.